Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim é um privilégio imenso entrar na tua casa e te encontrar ali onde você está, no teu trabalho, e ser a tua companhia por onde tu estiveres. Em nosso encontro de hoje nós vamos refletir sobre algo que é maravilhoso diante dos olhos de Deus, estar na presença dEle, ouvir e falar da palavra de Deus para o nosso coração. Fique ligado, fique com a gente. Nós queremos neste momento nos colocar diante de Deus e pedir perdão. E quem quiser, junto com a gente aqui, se ajoelhar neste momento, Nós vamos nos agilhar diante da cruz de Jesus. Estou aqui, querido Deus, para pedir perdão. Pois eu sou frágil e preciso da Tua mão. Olho para mim e vejo o quanto eu sou pecador. Bem sei que Tu, somente Tu, pode ajudar. Perdoa-me, Senhor Jesus, Por Teu amor, por Teu amor. Oh, por favor, olhe para mim e estenda a mão. Perdoa-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Todos nós estamos aqui reconhecendo esse nosso pecado. Através da Tua palavra, Tu nos mostra o quanto nós somos pecadores. Muito obrigado, querido Deus, pelo Teu grande amor manifestado na cruz. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos nova vida, nos mostra, nos motiva a seguir sempre o Teu caminho. Obrigado pelo Teu perdão, querido Deus. Meu coração alegre está radiando em gratidão. Pois em amor, misericórdia, vem a nós. Arrependido e confiante, venho agradecer. Por Teu amor, por Teu perdão, vou bem dizer. Cantando comigo. E Te adorar, e Te honrar, por Teu amor. Ó meu Jesus, vou Te louvar e consagrar meu coração. Vamos de pé, vamos lá. A Ti, Senhor. E Te adorar, e Te adorar, e Te adorar, e Te honrar, por Teu amor. Amém. 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 Meu coração, a Ti, Senhor, meu coração, meu coração, a Ti, Senhor, meu coração. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor, meu coração, meu coração, a Ti, Senhor, meu coração, a Ti, Senhor, meu coração. Amém. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 119, versículo 169 a 176. Neste Salmo, o maior da Bíblia, o salmista destaca a primazia, a importância da Palavra de Deus e o nosso apego a ela. Aqui ele se compara a uma ovelha errante, perdida, que precisa, que necessita urgentemente da atividade de buscar do seu bom pastor. Como salmista, todos nós podemos dizer, como ovelha perdida tem mandado sem rumo, ó Senhor Deus, vem buscar esse teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Vamos ler o Salmo. Que o meu grito de socorro chegue a ti, ó Senhor Deus. Dá-me sabedoria como prometeste, que a minha oração chegue diante de ti conforme a tua promessa. Livra-me dos meus inimigos, sempre te louvarei, pois me ensinas as tuas leis. Cantarei a respeito da tua lei, pois os teus mandamentos são justos. Ó Deus, que a tua mão esteja sempre pronta para me ajudar, pois sigo os teus mandamentos. Como desejo que me ajudes, ó Senhor Deus, na tua lei encontro a felicidade. Conserva-me vivo, para que eu possa louvar-te. Que os teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim. Como ovelha perdida, tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar este teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. O capítulo 15 de Lucas é, como um comentarista chamou, o centro dourado do Evangelho de Lucas. Que, deste modo maravilhoso, revela o amor salvador de Jesus aos pecadores perdidos e condenados. Aqui o Senhor mostra as riquezas inexprimíveis do seu misericordioso amor e sua bondade a todas as pessoas, mas em especial a aquelas que sentem necessidade dessa misericórdia. Como escreve o evangelista, publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. E não como fazia a maioria das pessoas, que primeiramente tinham o objetivo de ver os milagres de Jesus. As palavras abençoadas de salvação eram o que atraía aquelas pessoas. Elas não se cansavam de ouvir a mensagem consoladora de Jesus, que proclamava esta palavra de consolo e de confiança aos seus corações. Os fariseus e escribas murmuravam indignados contra ele, dizendo que Jesus recebia publicanos e meretrizes e comia com essas pessoas de baixa qualidade, segundo eles. Ele se tornou igual a esse povo, a essa escória vil. Então, diante de suas palavras de desprezo e zombaria, Jesus contou três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, e a parábola do filho pródigo. Nestas, o Salvador deixa em relevo o grande amor de Deus, que busca e encontra o pecador perdido e se reconcilia com ele. Chama a atenção o crescendo que há nessas três parábolas. Na parábola da ovelha perdida, um homem tinha cem ovelhas e perde uma, a perda de 1%. Na parábola da dracma perdida, a mulher tem dez moedas e perde uma moeda, uma perda de 10%. Na parábola do filho pródigo, um homem tem dois filhos e perde os dois, a perda de 100%. Hoje nos cabe analisar as duas primeiras parábolas. Uma vez que Jesus viu a atitude dos escribas e fariseus em relação aos pobres excluídos da sociedade, então ele apresenta o quadro, quem de vós? Cada um deles, em seus afazeres da vida diária, agiria assim como Jesus descreve o proprietário das ovelhas. O homem tem cem ovelhas, se apenas uma falta, ele então logo constata a perda, começa imediatamente a procurá-la. Ele sabe dos perigos, dos abismos, dos pântanos, dos lobos, dos espinhos, das plantas venenosas. Então ele deixa as 99 em segurança e com um fervor incrível vai em busca do animal perdido do rebanho até que ele o encontra. Tendo encontrado a sua ovelha, ele não acabou o seu cuidado. Tomado de alegria e felicidade, ele a coloca em seus ombros, preferindo carregá-la em segurança para que ela não fique mais exausta ainda. Vindo para casa, ele proclama de forma jubilosa a notícia alegre aos seus vizinhos e amigos, pedindo que eles venham e se alegrem com ele, visto que achou a ovelha que estava perdida. O próprio Jesus faz a aplicação dessa história, dizendo que há mais alegria diante de Deus por um único pecador que se arrepende do que sobre um grande número de pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Lutero comenta esse amor de Jesus que busca o perdido dizendo bem assim, Pois fui batizado sobre este fato e aqui no Evangelho tenho as garantias e as cartas de que sou sua ovelha, e que ele é o meu bom pastor e piedoso, que ele busca a sua ovelha perdida. Ele lida comigo sem lei, não exige nada de mim, não me pressiona, não me ameaça, não me atemoriza, mas manifesta a mim a sua terna misericórdia. Ele se encurva debaixo de mim e me ergue sobre si mesmo, assim que eu repouso sobre os seus ombros fortes e me sinto satisfeito em ser carregado por ele. Por que eu o temeria, o aterrorizar da lei, o trovejar de Moisés, além da ação de Satanás, visto que estou seguro na proteção deste que é o meu bom pastor, que me concede a sua piedade e tudo aquilo que ele possui, para que sejam todas essas coisas minhas, e me carrega e segura para que eu não me perca. Assim, ele me trata como a sua ovelha e por isso não nego o Salvador nem o rejeito. Então, ele conta a parábola da dracma perdida, na qual compara a ação de Deus a uma mulher que tinha dez moedas de prata. E tendo perdido uma, empenha todo o seu cuidado para achá-la. E depois de a encontrar, reúne as amigas e faz uma grande festa, pois encontrou a sua moeda perdida. Jesus conclui dizendo, Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na parábola da ovelha perdida, o destaque é a terna preocupação do Redentor com a ovelha que se perdeu. Na parábola da moeda perdida, é enfatizada a diligência e a busca incessante ao perdido. Por isso, o texto de hoje nos convida a refletir sobre o amor de Jesus aos perdidos. Quando lemos as parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida, nós conseguimos nos situar entre as pessoas as quais Jesus procurou, buscou, achou e salvou? Sim, Jesus já agiu assim com todos nós, pois nascemos espiritualmente cegos, afastados de Deus, perdidos, condenados ao fogo eterno por causa dos nossos pecados. Ele nos achou e nos deu vida. Que valor damos a este fato? Acordamos em cada novo dia alegres com a certeza da salvação pela fé em Jesus? Louvamos e agradecemos a Deus todos os dias pela graciosidade do nosso batismo? Valorizamos o fato de termos sido encontrados por Jesus, estando sempre na igreja, o rebanho de Jesus? Ou será que nós somos como aquele grupo de ovelhas que se afasta, que se desvia, que se distancia, que se perde de Jesus? Em João capítulo 10, Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e a reconhecem. Somos nós caracterizados pelo ouvir atento a voz do bom pastor Jesus? Gostamos de ler, ouvir e estudar a palavra de Deus? Temos apego a ela? Valorizamos a palavra de Deus como palavra viva de Deus que ela é? Essas parábolas não querem apenas mexer com os nossos sentimentos e emoções, mas querem tocar fundo no nosso coração. Se não nos envolvermos com o Espírito de Jesus, de buscar e salvar o perdido, desobedecemos a sua vontade, pois a pior maneira de não amar o nosso próximo é deixá-lo se perder. E por nossa falta de amor, atraímos sobre nós o juízo de Deus aqui e por toda a eternidade. Nas duas parábolas que lemos hoje, nós podemos ver claramente o amor de Jesus aos perdidos. É exatamente esse amor que nos procurou, buscou, salvou e curou. Esse amor custou a vida do nosso Salvador Jesus Cristo, pois Ele teve que morrer na cruz para sofrer o castigo que nós merecíamos e pagar todos os nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou para nos buscar, para nos colocar nos braços amorosos do Pai, onde não há outra coisa senão perdão, consolo, bondade e paz. Jesus nos alcançou desde o nosso batismo. Ali Ele nos deu vida. Ele nos fez Sua família, Seu povo, Seu rebanho. Ele continua nos buscando diariamente, quando nos chama ao arrependimento sincero e nos perdoa todos os nossos pecados. Ele trata de nós e cuida de nós carinhosamente com a Sua Santa Palavra e com a Santa Ceia. É por essa razão que nos dá ricas oportunidades de nos abastecermos por esses meios, para fortalecer a nossa fé, para que não nos desviemos dEle, mas para que estejamos sempre congregados com as ovelhas do rebanho de Jesus, servindo-as ao Salvador rumo à vida eterna lá nos céus. O amor de Jesus aos perdidos sensibiliza o nosso coração e nos faz pensar naquelas pessoas que estão afastadas da igreja, que estão longe de Jesus. Jesus quer abrir os nossos olhos e nos tornar sensíveis aos que se perdem. Olhamos para os lados e vemos quais são aquelas pessoas que estão faltando na nossa comunhão de fé. Quais são as pessoas que estão ausentes? Quem são aquelas pessoas que se afastaram de Jesus? O amor de Jesus aos perdidos, amor esse que nos alcançou e salvou, nos motiva a buscar e recuperar esses irmãos e irmãs da fé. Por isso é necessário nos abastecer do Evangelho, colocar a nossa vida à disposição de Jesus, sair de casa e ir ao encontro dos perdidos, orar por eles, insistir para que eles não estejam longe de Jesus, mas que sejam pertinho dele e recebam como nós recebemos o perdão, a vida e a salvação da qual nós desfrutamos graciosamente. Que o amor de Jesus aos perdidos nos alegre, porque fomos salvos por ele, nos sensibilize e nos motive a buscar os perdidos. Que Deus nos ajude. Amém. Olá, eu sou o Max, aqui da Pastoral da Ubra, que bom estar com vocês novamente. e eu quero dizer uma frase que para mim é importante. Mas, apesar de tudo, isso não impede que eu repita. Ela pode ser bonita, pode ser bonita, pode sim ser bonita. Olá, sou o Rafael, japonês da Pastoral, conhecido aqui na Ubra, e eu tenho uma palavra sobre o Lanterna Verde. O lema do Lanterna Verde é Na noite mais densa, na escuridão mais escura, uma esperança sempre brilhará. Sou o Thomas, coordenador do curso de Teologia, professor e psicólogo clínico. A grande questão é coragem ou covardia? Eu sou o Elmer Link, sou pastor e psicólogo, e nas relações humanas, nós buscamos um sentido para a vida. Que bom estar aqui com vocês hoje, pessoal. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, já percebeu pelo tema que nós hoje vamos falar sobre valorização da vida. Esse é o tema da nossa conversa. Nós queremos convidar a todos vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, para participarem com a gente, dar opinião, fazer comentários, mandar perguntas para a gente. Nós temos basicamente dois canais que vocês podem entrar em contato. Nós temos o nosso e-mail, pastoral, arroba, ubra.br. E você pode também mandar mensagem de WhatsApp para a gente, o código de área é 51, o número é 996377447. E já que a gente está falando sobre valorização da vida, nós queremos deixar aqui também registrado o contato do Centro de Valorização da Vida, que está à disposição de todos nós. Vocês podem ajudar a divulgar também. Eles têm um número para onde você pode ligar, que é o número 188. Existe uma escuta aberta nesse Centro de Valorização, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você pode, por exemplo, acessar no site www.cvv.org.br Quero conversar e ali você vai ter uma oportunidade de escuta constante para você. Muito bem, meus amigos, valorização da vida, mês de setembro. Por que é importante falar sobre isso? É o setembro amarelo, né? A questão da prevenção ao suicídio é um tema extremamente relevante. E especialmente no contexto aqui do Rio Grande do Sul, que nós temos um título não muito agradável, de sermos o campeão nacional de suicídios. Então, eu acho que esse tema é profundamente relevante e é um tema, de certa forma, tabuizado. Não se fala muito sobre morte, muito menos sobre o suicídio. Eu acho que por isso que... É importante falar. Muito importante falar sobre isso. Existem muitos mitos em torno da questão do suicídio. Eu acho que nós vamos sentar hoje aqui, falar um pouquinho a respeito disso. Segundo o CVV, né? Esse site da valorização da vida, ocorrem 32 suicídios por dia no Brasil, né? E, em média, então, uma morte a cada 45 minutos. Ou seja, no início desse programa, vamos dizer assim, nós tivemos um suicídio. Quando encerrarmos, 45 minutos depois, em média, teríamos outro, né? Então, é algo muito grande. Por que será que é um tabu? Por que a gente não fala mais sobre isso? Não, o próprio suicídio, ele traz o sofrimento humano, né? É um grito de socorro, assim, não estou dando conta dos meus sofrimentos, das minhas angústias, das minhas ansiedades. E aí, o suicídio está como um momento de desespero da pessoa, ela chega a ponto de tirar a sua própria vida. Pois é, eu sei comentar, né? E falar sobre isso é bem importante quando a gente fala dentro do contexto do nosso programa, né? O programa Toque de Vida, ele busca abordar os temas mais diversos na vida, a partir da perspectiva da fé, né? E é interessante nós refletirmos sobre as relações e que conexões nós podemos fazer sobre as crises existenciais que nós vivemos na nossa vida e a fé, né? Porque uma das coisas que eu entendo que torna a questão do suicídio um tabu é de muitas vezes as pessoas que têm ideações suicidas serem taxadas como pessoas que não têm fé, que não acreditam, que não confiam, porque se confiassem realmente, se tivessem fé realmente, a ideação suicida não seria uma realidade na mente delas, né? E esse tipo de fala torna difícil para as pessoas expressarem os seus pensamentos, né? Pai, esse pensamento já passou pela minha mente, mas se eu for falar sobre isso com o pastor ou com o meu pai, ele vai achar que eu caí da fé. É o medo de ser julgado e a vergonha de... Sim, é o medo de ser julgado. E tem a questão assim, o Sr. Thomas, como psicólogo aqui, né? No início de uma depressão, é alto o índice de risco de vida, né? E também no momento quando a pessoa está se estabilizando também no período da depressão, também se corre o risco, né? Quando melhora, então... Então, quando há uma melhora, aí a pessoa revê e aí... Parece que ela tem o ânimo para fazer o ato, então... Fazer o ato, né? Quando está na crise, não tem essa energia nem de tirar a vida, né? Quando melhora isso, melhora ela... É início e daí quando há uma estabilização... Quando está estabilizando, aí ou a medicação ou a própria terapia, quando vai dando um suporte, a pessoa tem que ser cuidada por quem está acompanhando. Isso é bem importante, assim, porque a psicologia, a própria sociologia, a medicina, elas são ciências estatísticas, né? Então, se trabalha em cima de dados. Esse é um dado importante, né? De que a depressão, ela é quase um... Ela está associada a quadros depressivos, né? De forma muito íntima. Isso que foi colocado de que... Quando há uma pequena melhora, ali se aumenta o risco, isso é estatístico. Mas não quer dizer. Alguém que está na mais profunda depressão também poderá. Algo que o Elmer colocou ali, foi bem importante, porque a questão do suicídio não é sobre a morte, né? Antes do programa, até o Max colocou, é um problema sobre a vida. E dentro da vida, a questão do sofrer. Por isso que eu entrei. Afinal de contas, suicídio é um ato de covardia ou de coragem? Eu sempre acho que a resposta não está nem no lado nem no outro. São as duas coisas. Vamos ser bem sinceros. Alguém que comete o suicídio, que tira a sua própria vida, tem que ter coragem. É uma coragem perante a morte. O que tem lá? E contra um dos impulsos mais fortes no ser humano, né? Um instinto básico de sobrevivência. Exatamente. Por isso que se coloca que as pessoas que por vezes cometem suicídio, elas normalmente, normalmente, estarão vivenciando um processo psicopatológico. Isso que o pastor Max coloca é fundamental. Quando se diz assim, cristãos podem ter ideações suicidas. E aqui é importante fazer uma diferenciação, né? Existem três conceitos. Ideações suicidas, que é aquilo que é passar pela nossa cabeça e deram, poxa, essa vida não vale a pena. Ela é diferente de uma intenção suicida. Onde eu começo a maquinar no meu cérebro como eu vou terminar com a minha própria vida. A intenção suicida, ela pode ir para o terceiro passo, que é o comportamento suicida. Então, eu vou lá e vou numa farmácia e compro barbitúricos, ou preparo, ou compro veneno de rato, ou compro uma corda, começo a planejar. E aí, eu realmente vou fazer o ato, né? Então... Até a tentativa... Até, exatamente, né? Isso é uma coisa importante, a gente fazer essa diferenciação. Muitas vezes, as estatísticas não mostram, né? Pastor Foucoi, quantas pessoas tentaram o suicídio. Muitas vezes não chegam. Não registram. Não se registra isso, né? Às vezes, na própria casa, é induzido ao vômito, enfim, se consegue. Isso não é colocado, porque é uma vergonha por trás do suicídio. A morte já é um tabu. O suicídio, por si só, eu sempre digo assim, que é um efeito arrasa quarteirão. Eu acho que é bem interessante isso que tu fala, né, Thomas? A questão da vergonha, né? Porque, para muitos, isso se concretiza no sentimento de... Daquela pergunta, onde eu falhei, né? Se isso acontece com o meu filho, mas onde eu falhei, o que eu fiz de errado, se é com a esposa, o que eu estou fazendo de errado? E esses sentimentos de culpa, eles realmente trazem uma complicação grande para esse enfrentamento. É um dos elementos, né? Sim, sim. É um dos elementos, né? O arrasa quarteirão é no sentido assim, ó. Alguém que vivenciou na sua família, ou no seu círculo de amizades próximo, alguém que se matou, é quase inevitável que venha o sentimento de culpa nisso que o pastor Max coloca. Não é que eu não percebi o que eu fiz, o que eu poderia ter feito, né? E aí é uma coisa importante, porque existem diversas intenções por trás de um suicídio. Existem intenções... Inclusive, alguns que escrevem uma carta direcionada, olha, eu cometi o suicídio por isso e isso, e aí vem toda a questão da culpa. Às vezes, inclusive, sacaneando outros. Outros pedindo... Sim, colocando a culpa. Colocando a culpa. Olha, eu estou me matando porque você me magoou no coração, então, entende? O ato como um ato de agressão ao outro. Sim. Mas muitos, muitos depressivos, por vezes, eu na clínica escuto isso, né? Dizem assim, olha, eu quero terminar a minha vida porque eu não aguento mais o sofrer que eu causo aos outros. Então, eu vou me matar com uma forma de não mais impingir sofrimento aos outros. É interessante como tem várias dimensões, né? Nesse processo todo. Eu quero convidar vocês para a gente ouvir um colega nosso aí, o Abiel. Ele mora em Sapucaia, no Rio Grande do Sul. Ele vai trazer um comentário também, um depoimento dele sobre esse tema, a valorização da vida. Quando a gente fala em valorização da vida, não tem como não lembrar do que a Bíblia diz para a gente, que nós somos templo do Espírito Santo. E é maravilhoso saber que nós temos muitos dons, que nós somos muito amados, que tem pessoas que gostam de nós e que nós temos um Deus que nos ama imensamente ao ponto de dar a sua vida por nós. A valorizar a vida é olhar para a gente e não buscar uma perfeição. Perfeição plena em nós. Mas saber que a gente é limitado, saber que a gente tem problemas, dificuldades, mas que está tudo bem. Que não tem problema isso. Que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente melhora e que a cada dia a gente tem oportunidade de mudar. E a partir do momento que a gente se ama, que a gente se entende, a gente também começa a valorizar a vida nas outras pessoas. A gente consegue olhar para os outros e ver que as outras pessoas também são maravilhosas e tem coisas muito boas e que apesar das suas falhas que ocorrem, elas têm coisas maravilhosas que a gente pode valorizar. Forte abraço. É uma coisa que é interessante para mim aí na fala do Abiel, à medida que todos nós buscamos na nossa vida uma saúde emocional, uma saúde mental, é importante nós olharmos para nós mesmos com sinceridade e reconhecermos todas as nossas potencialidades é fundamental, mas reconhecermos também as nossas fraquezas e podemos erguer a cabeça e vamos seguir em frente. Eu acho que ele aponta essa dimensão da fé e da família como uma âncora de amor e de propósito de vida. A gente vive não só por nós mesmos, mas Deus é capaz de nos dar um propósito para viver. Isso talvez não vai solucionar o lado psicopatológico ali, mas certamente é um dos fatores que ajudam a gente a ter uma visão de valorizar a vida, olhar para a nossa existência a partir do prisma de Cristo e também pelo olhar da nossa família. Às vezes eu aconselhava jovens falando isso, cara, você se sente miserável, mas o que seu pai diria sobre você e sua mãe? O que você acha? E nunca era o que o jovem pensa, sempre era algo bonito assim. Então é assim que sua mente olha e é muito mais do que isso. Então sabe que você tem em casa pessoas que te amam verdadeiramente, um Deus que te ama ainda mais do que seu pai e sua mãe amam, além de direcionar talvez o jovem ali. Eu falo jovem porque é onde a gente mais tem a crise de suicídio hoje em dia, acomete muitos jovens, de ele buscar ajuda terapêutica mesmo. É interessante você falar sobre isso, porque ontem mesmo eu tive a oportunidade de falar para um grupo de pais de uma escola sobre como a mídia tem impactado a nossa vida. E entendo bem o que eu estou dizendo, não estou dizendo de maneira nenhuma que a mídia é algo do diabo ou coisa parecida. As mídias sociais e todas as plataformas de interação têm potenciais incríveis para conectar pessoas. Mas é fato que ela também traz alguns elementos que se tornam desafios, especialmente para a nossa juventude, como por exemplo, existe uma ênfase muito grande na imagem e altos padrões são estabelecidos para alcançar o que é o conceito de beleza. E você parecer bem na foto se torna assim aquilo que é essencial, né? E me parece que muitas vezes isso coloca uma pressão muito grande nas pessoas, porque elas olham para esses padrões, eu não consigo chegar lá, eu não sou assim. E isso gera uma crise de autoestima que com certeza, se não for lidada com maturidade, vai levar a uma depressão, uma depressão mais profunda, né? Que pode ter consequências bem desastrosas na vida da pessoa, né? E daí, o que eu acho interessante, e foi nesse sentido especialmente que a tua fala me lembrou, né? É como nós podemos ajudar as pessoas a compreenderem de maneira diferente elas mesmas e poder também ajudá-las a enxergar coisas que talvez elas não percebam e que são essenciais e que são fundamentais, como o valor dela para os pais, né? E do ponto de vista da fé, o próprio valor que nós temos para Deus, né? Porque uma coisa que eu acho muito bacana é quando a Bíblia fala de Deus, é falar que para Deus não importa, né? A linguagem lá do Novo Testamento, se você é senhor, se você é escravo, se você é homem, se você é mulher, se você é rico, se você é pobre. Do jeito que eu estou, como eu sou e a nossa história de vida com tudo que ela traz, é isso que nós trazemos hoje para o momento e assim Deus me recebe, assim Ele me acolhe e assim Ele quer me ajudar a erguer e a continuar no meu caminho, né? Não, no meu trabalho de mestrado eu trabalhei justamente as idealizações, né? Que nós projetamos ideais, né? E esses ideais muitas vezes nos machucam, né? São ideais que a mídia produz, ideais de corpos, ideais que muitos jovens buscam esses ideais. É opressivo, né? E aí são ideais que não são alcançáveis, né? Nem na academia, eu vou ter horas e horas de academia, não vou ter aquele corpo malhadinho ali. Não vai ser o Rodrigo Hilbert. Muitos recorrem a cirurgias bariátricas e tentando buscar os ideais, né? Então, e corre-se o risco nesses procedimentos. Mas o que que eu, na fala do Abiel, né? A importância de uma rede de apoio. A família como uma dessas redes, a igreja como um local terapêutico também, redes de apoio. Então, nesse apoio que nós vamos formar como sociedade. E num apoio aonde a saúde. O que que é ser saudável hoje? Saudável é aquele que toma uma medicação que resolve todos os seus problemas. Então, muitas vezes até o... Saúde. Saúde é você dar conta de uma demanda que surge na tua vida, né? Saúde é... Tá nas relações de amor e desamor, que nós às vezes somos amados e não. No apreço e desapreço. Nesse jogo de sentidos, né? E tem que... A vida tem que valer a pena, né? Então, não é nas decepções amorosas, não é nas decepções que a vida nos traz que eu vou dizer assim, não vale a pena. Então, é buscar um sentido de que vale a pena viver nesse apoio, nessa rede de apoio e nesse ressignificar, muitas vezes, o que está sendo proposto e o que realmente... O segredo está nos relacionamentos, então, sempre na rede. Na rede de... Suicídio pode ser um problema individual, às vezes ele é coletivo, é familiar, mas com certeza a cura, então, ou a recuperação estaria sempre na rede de relacionamentos, então. A saúde nesse apoio mútuo, né? Dizer assim, a importância de uma família presente, a importância de uma igreja, uma espiritualidade, buscar o apoio necessário para a pessoa conseguir ressignificar o que ela está passando em sua vida. Thomas, eu sei que tu quer falar muito, mas eu vou pedir para você antes ainda ouvir e reagir diretamente ao próximo depoimento que nós vamos mostrar para vocês agora. É da Alissa. Tem um pedaço de um hino em que diz assim, Deus criou a vida bonita, fez também um bonito lugar. Deus criou o homem perfeito para lhe morar, para lhe viver, para seu louvor. Mas a tentação do inimigo fez o homem se desviar. Hoje, é tudo tão corrido, tantos problemas, as pessoas têm dificuldades, desilusões, tristezas, que muitas vezes não dá tempo nem de pensar no amor que Deus tem por elas. Mas Deus deu uma prova de amor muito grande. Ele mandou o seu filho Jesus para morrer na cruz por mim e por ti. Venha viver essa alegria da salvação. Venha viver a alegria que Jesus dá para ti. Que Deus esteja contigo e esteja com a tua família também. Receba o abraço que Deus quer dar em você. E um grande abraço meu também. Até mais. A gente acabou então de ver e ouvir a Alissa. Ela mora lá em Santa Rosa, perto da fronteira. E aí, Thomas, como é que você reage ao depoimento da Alissa? Você disse que eu te queria... É a sua vez agora. Ao invés de falar, né? Eu acho que a Alissa traz uma coisa bem importante e que é fundamental a gente deixar muito bem claro. A vida é uma bênção de Deus. Em primeiro lugar, né? Antes o Abiel até colocou de que nós somos templo, templo de Deus. Só que o que acontece? Pós-queda em pecado, a vida não se tornou tão bonita assim. E se nós pegarmos a essência do ser humano pós-queda em pecado, desde o Gênesis até o Apocalipse, que a Escritura nos coloca, ela mostra muitos profetas, muitos apóstolos, muitos personagens bíblicos, servos e servas de Deus, vivendo profundas angústias. A gente lê alguns textos de Lamentações de Jeremias, a gente lê alguns salmos, e a gente vê que alguns deles diziam assim, ó Deus, tá difícil, tá difícil. Essa é a dimensão humana. A teologia luterana, por exemplo, tem como um dos grandes centros a teologia da cruz. E é aquilo que o Amar colocou antes, né? A grande questão do suicídio não está na morte em si, mas está em dar sentido ao sofrer. Porque a grande questão que leva ao suicídio, indiscutivelmente, é o sofrimento. E o sofrimento talvez seja uma das grandes... É a grande questão existencial, né? Deus, vendo o sofrimento humano, se encarna em Cristo. E aí, o que foi colocado antes, a grande sacada de tudo, mais do que nos relacionamentos, está no relacionamento, mas na palavra chamada amor. No amor que Deus tem por nós, no amor que nós passamos a ter em nós, apesar das nossas crises e sofrimentos, dar sentido a isso, dar sentido para o sofrimento é uma coisa importante. E ter pessoas, né? Eu acho muito bonito aquele texto, quando Moisés, na batalha, ele tem Arão e Ur segurando seus braços. A toda uma rede, né? É o mergulho que tu falaste. Nós só conseguiremos ajudar as pessoas que estão em sofrimento, no processo depressivo, com risco de suicídio, a partir do amor. Porque não é fácil. Só que essa é a grande questão que foi colocada antes. Vivemos uma ditadura da felicidade. Então, parece que não existe espaço para a expressão da dor, do sofrimento. Ninguém está afim de escutar ninguém. Então, as pessoas se constrangem em trazer, e ninguém está afim de escutar mesmo. E o amor, justamente, se revela nesses momentos. É, mas é fundamentalmente. Amor não é uma coisa teórica, não é um conceito. O amor se faz na relação. E a relação é justamente a gente poder olhar, assim como Jesus olhava para as pessoas que estavam em sofrimento, a compaixão, né? E ia ao encontro delas. Nós, as pessoas, parece que estão se tornando invisíveis. A gente não quer ver as pessoas que estão sofrendo. Porque isso mexe com a nossa própria angústia existencial. Então, é uma grande... Não é no sentimento, é na atitude que o amor encontra. Exatamente. A gente pode dizer que Jesus morreu justamente para que a gente não tenha que morrer, né? Jesus sofreu o maior sofrimento para que a gente tenha a capacidade de suportar o sofrimento que a gente tem na vida. E esse sofrimento e essa morte, um dia, vão acabar, né? A esperança da vida eterna é aquilo que pode nos dar força para suportar o sofrimento que a gente esteja passando. Então, a fé cristã vem e nos ofereceram não só uma rede, mas o amor de Deus encarnado em Jesus. Eu diria até um pouco mais. Eu acho que a grande palavra, uma coisa que me toca muito intimamente, né? Quando Cristo na cruz, Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Na escuta com depressivos, há mais de 25 anos de clínica, né? Ou como conselheiro pastoral, eu vejo as pessoas com depressão dizer, eu me sinto profundamente abandonado. Eu tento encontrar Deus e não encontro. Então, nessa ideia, é uma ideia teológica, mas ela precisa se presentificar, né? De que, de fato, eu posso andar no vale da soma da morte, porque tu estás comigo. Tanto que a questão da fé, da espiritualidade, é considerada um elemento extremamente importante, mesmo por teóricos seculares, para a ciência, como resiliência. A dimensão da esperança. Dizer, olha, apesar disso, eu estou aqui contigo. Apesar disso, Deus não larga da tua mão. Creia nisso. E é bem interessante, assim, né, Thomas? Porque o que você falaste, né, especialmente lembrando o Salmo 23, lembrou que eu quis destacar antes, né? Quando a gente falava sobre o papel da fé no meio disso tudo, né? A nossa fé não nos tira desse mundo, né? A nossa fé, ela faz nós olharmos para esse mundo, com todas as suas limitações, a partir de uma perspectiva diferente. É interessante quando Jesus, por exemplo, fala, quem quer ser meu seguidor, tome a sua cruz, né? A cruz, ela implica sofrimento, né? O Salmo 23, ele vai falar da realidade do mundo, que é sofrimento, ainda que eu ande por um vale escuro como a sombra da morte, né? Então, estar na fé não significa não ter sofrimento. Perfeito. Mas estar na fé é poder olhar para isso numa perspectiva diferente, na perspectiva da companhia de Deus e no que Ele pode fazer acontecer. É verdade. Vamos ouvir, então, a primeira pergunta do Néo. começa e enviou duas perguntas selecionadas pelo nosso produtor. E vamos ver, então, o que ele vem a dizer. Poderá um cristão vir a ter pensamento suicida? Acho que essa pergunta a gente já até respondeu, né? Já, já. Vamos para a segunda pergunta direto, então, Fabiano, nosso produtor. É possível dizer que um cristão que se suicidou foi para o céu? Essa pergunta... Vamos fazer o sorteio aqui. Essa é difícil. Vamos ver quem vai responder. Fui, coi. Eu? Eu? Eu tenho que... Uma pergunta complicada, né? Se um suicida foi para o céu... Acho que, em primeiro lugar, a gente não consegue dizer com exatidão absoluta que ninguém foi para o céu, né? A gente não tem uma... Jesus pode dizer isso. A gente pode dizer aquilo que a Bíblia afirma, né? E dizer se alguém foi para o céu ou para o inferno é uma posição muito difícil da gente colocar. É óbvio que, tradicionalmente, assim, por muito tempo, a igreja cristã teve um tabu com o suicídio. Inclusive, não se fazia nem funeral, nem se enterrava direito um suicida. Em alguns cemitérios luteranos, eles eram proibidos de serem enterrados, né? Ou seja, a pessoa já era vista como alguém que foi para o inferno, né? Mas, na minha opinião, assim, pastoral, né? Cada caso é um caso. A gente nunca vai saber o que aconteceu no último momento ou o que levou, enfim, ao quadro patológico ou não. Eu lembro de um pastor brasileiro que atua nos Estados Unidos quando ele foi perguntado sobre isso, né? Ele era... O pastor Martinho Sander. Ele era um capelão informal da Fórmula Indy quando ela ia lá para o estado em que ele atuava, né? E aí, um dos donos de uma equipe, né? Era muito rico e o filho havia se suicidado. Ele tinha pego o jato da família e jogou o jato, assim, numa das propriedades. Isso há muito tempo atrás, né? E esse casal perguntou para o pastor Martinho, e aí, meu filho foi para o inferno? Porque ele se matou. E o pastor Martinho disse assim, primeiro lugar, eu não sei, mas segundo lugar, a gente pode ter esperança. Terceiro lugar, a gente nunca sabe o que aconteceu entre o momento em que ele joga o avião e o momento da morte dele. Então, a gente não pode afirmar nada sobre quem se matou porque a gente não sabe o que aconteceu entre ela e Deus naqueles últimos momentos do enforcamento, do cérebro funcionando após um tiro, né? Então, a esperança é de que essa pessoa, tendo aquela fé em Jesus, naquele momento da angústia, tenha perseverado na fé mesmo após o suicídio. É, me parece uma coisa que dá para ser dita também, né, Fukui? Que estar na fé não significa não estar livre ou não cometer pecados, erros. Eu entendo que todos nós vamos concordar que a vida é um presente dado por Deus, né? E que não nos compete decidir quando ela termina. Mas mesmo que uma decisão como essa ocorra, e nós então vamos caracterizar essa decisão como pecado, isso não significa que no pecado a pessoa está fora da graça. Porque essa que é a grande coisa bacana da fé, né? Estar na fé é estar na graça de Deus. Porque essa é uma das maneiras de cometer pecado. Quantas e quantas outras pessoas morrem cometendo outros tipos de pecado, né? Eu me lembro uma vez que o professor... Você morreu fumando, né? Por exemplo. Eu me lembro um professor meu, uma vez ele relatou em sala de aula, eu não vou lembrar os detalhes da história, mas era algo mais ou menos assim, O casal estava num carro e o marido era um motorista e um outro carro cruzou o sinal vermelho e ele, naquele momento, ele ficou... E a esposa percebeu que ele ficou enraivado, indignado, cheio de ira pelo erro cometido pelo outro motorista e houve a batida e nessa batida o carro virou e ele veio a morrer no acidente. E a esposa dele vivia essa angústia. O meu marido morreu com raiva, né? Eu diria, o seu marido morreu na graça. Não, a temática é polêmica, mas não nos compete o julgamento, né? Nós entregamos na graça e no amor de Deus, né? Então, sempre nos preocupamos e sinalizamos a importância da vida, né? Então, o cuidado com as vidas que estão ali diante da realidade da morte, né? A morte sempre machuca, principalmente os que ficam, né? E é diante da realidade de um suicida, né? E aí vem todas as angústias, a culpa que o Max antes tinha destacado, né? Eu sou culpado, quem errou... Tentam buscar uma justificativa para a situação em si. Se a gente tirar o foco, né? A gente está indo para os cinco minutos finais, né? A gente falou bastante ali do pós-suicídio. O que a gente pode fazer para ajudar aquele próximo da gente que está com uma ideação ou está quase em vias dele, né? O que nós podemos fazer com os que estão vivos, lutando pela vida, mas pensando no suicídio? Na verdade, por vezes, uma pessoa que está buscando se matar, ela vai dar sinais, tá? Aquele ditado que se fala que cachorro que late não morde... O suicídio, sim. O suicídio, as pessoas que estão dando sinais, se matam. Então, é importante estar atento, ter sensibilidade de perceber o sofrer e até que ponto esse sofrer está mexendo com essa pessoa a ponto de ela começar a abrir mão de algumas coisas. As pessoas começam a falar sobre isso. Nós temos que estar muito atentos a essas questões, né? Existem muitos mitos em torno disso. Ah, quem trouxe se matar uma vez não vai tentar de novo. Não, opa, pode tentar de novo, sim. Não, se alguém não tentou antes, nós temos que estar muito atentos ao sofrer, né? E quanto mais as pessoas que nós conhecemos, né? As pessoas que doam coisas que elas tinham como algo sagrado também, pode ser uma indicação. Sim, sim, que começam a arrumar as coisas. De novo, cada um na sua singularidade. Quando começa a mudar um comportamento rotineiro dessa pessoa, a gente começa a... Opa, pera aí, tem alguma coisa, né? Como diria Shakespeare, algo de podre no reino da Dinamarca. Está mudando o comportamento, né? A pessoa está em sofrimento, a pessoa está falando sobre isso. Vamos abuçar a nossa sensibilidade nesse sentido e vamos falar sobre isso. É fundamental. Falar sobre a questão das ideações suicidas, porque é tabu, né? Não vai fazer o que a pessoa vai fazer. Pelo contrário, de repente ela se abre e a gente se torna a figura de referência para ajudar essa pessoa a atravessar a sua angústia. Fazendo uma escutativa. Isso que você me fala me lembra uma história que eu também ouvi, né? Tomas de uma menina que tentou tirar sua vida tomando uma solução de soda cáustica e ela imediatamente foi levada para o hospital, né? E lá no hospital fizeram todo o tratamento para reconstruir, né? Aquilo que foi machucado com a solução. E assim então que o aparelho dela estava de novo bem fisicamente falando, ela ganhou alto e voltou para casa. E assim que ela chegou em casa, o que aconteceu? Ela tentou novamente, né? Então o que que é... Nesse sentido que eu me refiro ao que tu falaste, né? Não foi encarada a situação, né? Não foi encarada a situação e ela precisa ser encarada, né? Precisaria ter tirado o tempo para falar sobre essas coisas e trabalhar essas coisas, né? Não, é justamente assim, trabalhar o suicídio diante do sofrimento, para muitos é uma solução, mas tu confrontar e dizer assim, mas será que é a melhor solução? E escutar, né? E na escuta, na mediação, trazendo assim, o quanto de vida, né? E quão valoroso é esse presente que Deus nos deu, a vida, né? Então, lutar pela vida. E buscar ajuda profissional, no sentido de ir no psicólogo mesmo, né? Não adianta a gente, às vezes não vai só com a escutativa solucionar tudo, né? Sim, é buscar para perceber assim, tá, mas e o quanto de vida está também nesse sentido? Eu estou sinalizando que está difícil. Então, busque o apoio, busque um terapeuta, busque alguém da família, busque o teu pastor, busque as pessoas que podem te escutar e ponderar contigo, assim, vamos lá, vamos pensar juntos, né? O que que está ocasionando, o que que está te angustiando a chegar numa solução tão, talvez até complexa, mas simples? Mas o que que está ocasionando? Vamos pensar em outras possibilidades, vamos trabalhar o problema, né? O que que está ocasionando para você chegar a não ter mais sentido da vida? Então, resgatar o sentido e o princípio da luta de que vale a pena viver. E no mundo tão difícil, né? Você que está em casa, vai aparecer na sua tela, se você às vezes não tem com quem falar, você pode ligar para esse número que está aí, 188, 24 horas por dia. Tem voluntários ali dispostos a ouvir você, né? Do Centro da Valorização da Vida. Você também pode entrar pela internet, ali tem... Às vezes você quer tecer, quer teclar, não quer falar com a voz, você entra ali no www.cvv.org.br barra quero, enfim, conversar e ali você vai ter uma equipe disposta a teclar, a conversar com você pelo WhatsApp que tem ali, pelo chat que tem ali, então você pode buscar esses dois espaços, né? E eu digo assim, aqui no Brasil nós temos o privilégio de a cada mais ou menos 10 quilômetros termos uma igreja cristã, seja católica, evangélica, luterana, protestante, então busque a ajuda de um padre, de um pastor, de uma pessoa que está a menos de 10 quilômetros da sua casa, em alguns lugares até menos. Vai lá, bate no templo, toca a campainha e certamente o padre, pastor, vai estar disposto a ouvir e falar você é um membro que está ali na igreja, vai conseguir orar com você, vai escutar você, vai te ajudar. A musiquinha está indicando que o nosso tempo está terminando, obrigado aí pela sua atenção e pela presença aí dos nossos convidados também. Obrigado, que Deus abençoe a todos aí, nunca esquecendo o amor de Deus, nos ajuda a enfrentar toda e qualquer situação. Lutem sempre pela vida, é bom viver. É um prazer estar com vocês, Deus abençoe a todos, que Ele fortalece em nós esse sentimento de caminharmos uns juntos dos outros. E aí Natal, também o contato da Pastoral da Ubra, 24 horas por dia estamos aí à disposição, então você pode entrar em contato com a gente, às vezes a gente vai estar dormindo e não vai responder tão rápido, então aguarda uns momentinhos aí, algumas horas para a gente poder ajudar você, se você quiser também ter uma escuta. Vem aqui a Ubra, visita a gente na Capela Universitária, estamos aqui de segunda a sexta, praticamente os três períodos, manhã, tarde e noite, à disposição de vocês. Temos culto aqui na Capela da Ubra também, todo domingo às 10 da manhã, e aí vamos ter muita alegria em compartilhar o Evangelho com você e ouvir a sua história antes ou depois do culto. Fiquem todos na paz de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto